4.004 5.004 5.004 Dia de Natal, mandado do céu, o anjo Gabriel contente anuncia que vinha ao mundo, o Jesus querido, Deus tinha escolhido aquela moradia. 5.004 E a meia-noite um galo cantou, no céu apontou, um grande clarão e o sino tocando, ao mundo anuncia a estrela da guia da imensisão. 6.004 E pra avisar ao santo pastor, e o criador da geração, e lá em Belém, já tinha nascido o eterno e querido, Jesus da salvação. 6.004 7.004 7.004